Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A principal plataforma de negociação de vários ativos, Prime XBT, anunciou que listou o Shiba Inu, SHIB, ao lado de 23 outras criptomoedas. A mudança, de acordo com a empresa, garantirá que os comerciantes de criptomoedas tenham uma ampla gama de ofertas que possam escolher. A Prime XBT, que também oferece instrumentos de negociação de forex, ações e commodities, disse que sua oferta total de ativos atingiu 100, após a adição de 24 criptomoedas. A Exchange, que atualmente é a sexta maior plataforma de derivativos de criptomoedas, tem um volume de negociação de 435 milhões de dólares em 24 horas, segundo dados da CoinGecko. Comentando sobre a nova listagem, um porta-voz da Prime XBT disse Estamos orgulhosos de oferecer à comunidade comercial um balcão único que permite um portfólio diversificado de ativos de negociação. A nova listagem apresenta ainda uma série de oportunidades lucrativas sob o mesmo teto. Prime XBT foi lançado em 2018, com sede localizada em Seychelles. O popular corretor de negociação oferece uma ampla gama de ativos, incluindo forex, ações, commodities e criptomoedas. A expansão do comércio de Shiba Inu continua. O desenvolvimento marca a mais recente expansão do Shiba Inu em várias plataformas de negociação, resultado principalmente do amplo interesse na criptomoeda. A criptomoeda com o tema de cachorro, que foi lançada em agosto de 2020, foi integrada em várias exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Kucoin, Coinbase, FTX, Ubi Global, etc. Seguindo a crescente comunidade por trás do Shiba Inu, é raro ver uma plataforma de negociação de criptomoedas que não oferece a seus usuários acesso à criptomoeda, pois não fazê-lo faria com que a Xtend perdesse taxas. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!